Música Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia, que bom ter a sua companhia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa E o programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas Eu mando aqui um forte abraço, agradeço a sua companhia Companhia de todos os assembleianos, a todos os queridos irmãos da nossa igreja Você também de outros ministérios, seja muito bem-vindo Que bom saber que você está aí do outro lado Para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas E eu quero como sempre te incentivar a entrar em contato A se informar sobre os cursos que estão sendo oferecidos São vários cursos, com certeza tem um que vai se adequar ao teu sonho Que vai se adequar à tua necessidade Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que é realizado na Faculdade Boas Novas E falando de educação, eu quero incentivar você também a conhecer o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas E fazer uma visita, ligar para lá, conhecer essa equipe maravilhosa que faz um trabalho fantástico com as nossas crianças Esse é o projeto de educação da nossa igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Manaus E você que está buscando um lugar para matricular o seu filho, corra que ainda tem vaga Tá bom? Aproveite aí essa oportunidade Falando dos apoiadores do programa, eu quero também mandar um grande abraço A pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas Ela que veste a pastora Raquel Ela que veste o Abrindo a Bíblia E ela que está trazendo hoje esse vestido lindo, gente Olha só, que vestido lindíssimo Deixa eu virar para cá Vestido elegante A gente fica mais feliz em fazer o programa quando a gente veste uma roupa tão bonita como essa daqui Olha, se você não comprar, eu vou lá e vou levar para mim, viu? Aproveita que depois do programa a gente vai colocar essa roupa lá novamente no mostruário E você vai, quem sabe, né? Está aí bem vestida, elegante, decente E com certeza vai estar glorificando o nome do Senhor através da sua beleza, através da sua elegância Quero mandar também um grande abraço à Adriana Oliveira Ela que também cuida do nosso cabelo Ela que também tem investido, semeado no reino de Deus E tem feito a diferença, uma excelente cabeleireira A melhor que eu já conheci, tá bom? Uma mulher de Deus, muito profissional Eu recomendo, você que está em Manaus, a dar uma passadinha e a fazer uma visita Está aí o contato do Centro de Beleza, a Adriana Oliveira O tema do programa de hoje é a prática da alegria Nós vamos falar sobre alegria Você que está aí, anda meio estressado, né? Você que anda meio aí tristonho Hoje o Senhor vai derramar uma unção de alegria nas nossas vidas, tá bom? E eu quero te incentivar nesse momento a aproveitar agora esse espaço A gente vai já chamar o intervalo Então coloca aí nos grupos de WhatsApp, coloca aí nas suas redes sociais, tá bom? Que o programa já começou e nós vamos falar hoje sobre a prática da alegria Alegria é algo que se aprende A alegria é algo que deve ser um estilo de vida pra nós E não movido por circunstâncias Ok? Essa palavra é tremenda e ela vai abençoar e edificar o teu coração Vou pro intervalo agora rapidinho, não sai daí que eu volto já já Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Eu quero te incentivar a entrar na fanpage do programa Vai lá no Facebook, Programa Abrindo a Bíblia Curte a nossa página, curte a postagem de hoje Deixa o teu pedido de oração Interage conosco, a gente fica muito feliz de poder ser bênção na sua vida E de através da internet poder ter esse contato De nos aproximarmos, isso aí é muito edificante A unidade realmente é um presente de Deus O tema do programa de hoje é um tema muito importante, gente A prática da alegria A prática da alegria Talvez você diga assim, pastor, esse tema não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com o que eu estou vivendo Eu estou cheia de problemas, eu estou cheio de dificuldades Mas eu quero te dizer, não muda de canal não Deus tem uma palavra pra você Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida Se você der ouvidos e se você colocar em prática a palavra do Senhor Tá bom? O tema de hoje, a prática da alegria E o texto base está em Filipenses no capítulo 4, versículo 4 Que diz assim Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Isso aqui é uma São palavras do apóstolo Paulo E esse versículo, tem várias outras referências Mas esse versículo já traz ensinamentos fantásticos para as nossas vidas Quando a gente para para analisar Alegrem-se É uma palavra que está dando um comando Que está dando um direcionamento Alegrem-se Está dando uma ordem Não é? Alegrem-se Alegrem-se Quando a gente recebe uma ordem A gente tem que cumprir Quando a gente recebe um comando A gente tem que obedecer Talvez você diga Mas pastora, como é que eu vou me alegrar? Com tanta situação Com essa crise que está aí Com essas circunstâncias ruins que estão acontecendo Mas a Bíblia Ela está dizendo para mim e para você Alegrem-se Alegrem-se E a alegria Ela pode sim Ser algo fruto de uma decisão Ser algo fruto De um estilo de vida Que nós precisamos aprender Um estilo de vida diferente Porque realmente Se a gente for Viver a nossa vida Pautar a nossa alegria Pelas circunstâncias Sempre acontecem coisas ruins É ou não é? Sempre acontecem coisas difíceis Se você for olhar E você for focar Só nisso Realmente você vai ter uma vida triste Realmente você não vai ter motivos Para se alegrar Mas eu tenho certeza Que Mesmo Acontecendo coisas difíceis Mesmo Acontecendo coisas tristes Que acontecem de vez em quando Muita coisa boa está acontecendo também Olha para você querido Você está respirando? Respira aí fundo Está respirando? Glorifica ao Senhor Esse fôlego de vida Foi o Senhor que te deu Ele tem um plano Para a sua vida Esse plano não está acabado Ele está só começando Então Deus tem um propósito Na sua vida O Senhor te criou Você nasceu Dentro de milhares de espermatozoides Foi você que chegou ali Então Você já nasceu Com essa unção de vitória Com essa unção de conquista Que o Senhor derramou Sobre a tua vida Então procura olhar Para algo Que possa te fortalecer E nós devemos Nos empenhar Em obedecer A palavra do Senhor E esse versículo aqui é tremendo Alegrem-se Outro detalhe Sempre A alegria Ela não pode acontecer Só no dia do nosso aniversário Ou só no Natal Ou só no Ano Novo Ou só quando acontece Alguma situação Uma festa Enfim Quando a gente viaja Quando a gente está de férias São momentos muito bons Muito agradáveis Que eu falei aqui Mas Todos os dias Quando a gente acorda Abre os olhos Respira A gente sabe Que a gente pode contar Com o Senhor A gente sabe Que a gente pode contar Com um Pai amoroso Que nos ama Que nos criou Que tem propósito Com as nossas vidas Nós podemos sim Nos alegrar O apóstolo Paulo Está dizendo aqui Olha Se alegre Outro detalhe Sempre 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 O máximo que você puder Se alegre Talvez hoje Você está aí Preocupado com uma conta Que você não tem um dinheiro Para pagar Ou com alguma situação Mas olha o teu redor Você tem outros motivos Para estar alegre Você tem família Você tem saúde Tem Você acredita que Deus ama você Porque você pode contar Com o amor de Deus Com o favor de Deus O amor O favor O perdão O milagre de Deus Ele está ao seu alcance Amém? Então Alegre-se O outro detalhe aqui Sempre E o outro detalhe No Senhor Alegre-se sempre No Senhor Por que Alegre-se sempre no Senhor? Porque no Senhor A nossa alegria é garantida Quando a gente coloca Quando a gente pauta A nossa alegria Pelas circunstâncias Em vários momentos A nossa alegria Não vai ter Vai falhar Porque as coisas vão falhar Porque as pessoas vão falhar Se você colocar Depositar a tua alegria A tua felicidade Em pessoas Essas pessoas Elas são falhas É ou não é? Essas pessoas Elas são limitadas Sabe assim Aquela pessoa Ela pode até Querer te ajudar Ela pode até Se empenhar E te ajudar Mas às vezes falha Então quando a nossa alegria Ela é No Senhor Ela é constante Gente Até naquilo que dá errado A gente pode se alegrar Sabe por que? Porque quando eu Coloco a minha alegria No Senhor Quando eu coloco a minha alegria Baseada naquilo que eu aprendo Na palavra de Deus Eu vou me lembrar Por exemplo De que Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Pastor Aconteceu uma tragédia Querido Eu preciso decidir Acreditar nessa palavra Tudo Contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Mas pastor Eu estou sofrendo Pois é Quem sabe Se com esse sofrimento Que você está passando agora Deus não está querendo Te ensinar algo Que já era Para você ter aprendido E você ainda não aprendeu Deus não está querendo Te dar uma lição Não para o teu mal Mas para o teu bem Para o teu crescimento Para que você se torne Uma pessoa melhor Às vezes a gente É tão imaturo E a gente precisa aprender A gente precisa Por exemplo Aprender a confiar no Senhor Muitas vezes Quando a gente não vive Essa alegria Que a Bíblia está dizendo aqui Alegre-se Alegre-se Sempre É por causa de coisas Que a gente ainda está pensando Ali no futuro Meu Deus Eu não tenho dinheiro hoje O que será que eu vou comer amanhã Aí a gente já começa A se preocupar Já começa a trazer peso Para o coração A gente já começa A aprender Meu Deus E mês que vem Como é que vai ser E aí a gente começa A projetar uma ansiedade A situação ainda nem aconteceu Né E quando a gente fala disso Eu lembro daquela passagem Bíblica que diz assim Olha Basta a cada dia o seu mal Né Confia no Senhor Querido Confia que Deus Pode todas as coisas Confia que Deus Não está limitado A governo A tempo Fora de tempo A circunstâncias políticas Não Deus não está limitado Por nada Ele pode todas as coisas O Senhor é soberano Sobre todas as coisas Ele é soberano Sobre a medicina Né Talvez você recebeu Um diagnóstico Que a medicina Não consegue trazer cura Para você Mas Deus pode trazer cura Para você Talvez você nem tenha O diagnóstico Talvez você esteja aí Sofrendo Com sintomas Que os médicos Não conseguem Descobrir o que você tem Mas eu quero dizer Para você Que Deus Tem poder Para todas as coisas Não há impossíveis Para o Senhor Não há impossível Portanto Coloca essa palavra Na tua mente Coloca essa palavra No teu coração Alegre-se Sempre No Senhor Alegra-te No Senhor Alegra-te No Deus Que é contigo No Deus Que te deu vida No Deus Que tem um plano Para você No Deus Que faz projetos Para você No Deus Que quer usar A sua vida No Deus Que quer te prosperar Que quer te fazer crescer Não crescer Da forma do mundo O mundo Ele quer poder Quer dinheiro Quer fama O crescimento Com Deus É diferente E eu tenho certeza Que é muito melhor Porque é um crescimento Que traz alegria É um crescimento Que traz paz É um crescimento Que traz contentamento Quantas pessoas Pessoas no mundo Os famosos As celebridades As vezes tem tanto dinheiro Tem tanta fama Tem tantos móveis Tem tantas coisas São pessoas depressivas São pessoas oprimidas São pessoas que estão alegres Mas não são alegres Isso faz toda a diferença Ser É mais importante Do que ter Porque quando eu tenho uma coisa Isso é passageiro Hoje eu tenho Amanhã Pode ser que eu não tenha Amanhã Pode ser que eu tenha menos Mas quando eu sou alguém Quando isso está Na minha identidade Quando isso está Na minha característica Quando isso depende Da minha decisão De obedecer A palavra de Deus As coisas mudam E eu passo a ter Uma estabilidade Quantas pessoas Aparentemente Tem tudo Mas não são felizes Ainda falta algo E se essa é a tua situação Eu sei o que está faltando Para você Está faltando Jesus encher o teu coração Está faltando Você abrir a sua vida Deixar esse Deus Entrar Deixar esse Deus Caminhar contigo Deixar esse Deus Fazer parte da tua família Deixar esse Deus Fazer parte dos teus negócios Deixar esse Deus Fazer parte do teu dia a dia Não só quando você vai À igreja uma vez ou outra Mas deixar Ele caminhar contigo Ter um relacionamento com Ele Quando eu falo de relacionamento Eu sempre lembro De Gênesis O início ali da Bíblia Quando Deus criou todas as coisas Mas é interessante Às vezes a gente pensa assim Poxa Deus não criou uma capelinha Ali no Jardim do Éden Ele não colocou ali uma igreja Uma placa Não Ele não fez isso Sabe por que Ele não fez? Porque Deus não criou a gente Para sermos pessoas religiosas A religião Ela é algo que religa o homem a Deus Mas a nossa vida não tem que estar Pautada na religião Deus criou o homem Deus criou o universo Criou o homem Para que o homem tivesse Para que o homem tenha Relacionamento com Ele A Bíblia diz que Todas as tardes Na viração do dia O Senhor O Senhor ia lá no jardim Bater um papo com Adão Né? Ia lá saber como estavam as coisas Não ia lá para Para futricar Ou para Ou para fiscalizar Não Deus não é assim Deus é um pai Deus é um pai amoroso Deus é um pai amigo E Deus é ali simplesmente Pelo prazer da companhia do homem Porque Deus tem amor pela nossa vida Ainda que a gente seja falha Ainda que a gente seja tão pequeno O Senhor nos ama O Senhor nos ama O Senhor ama Quando nós dobramos os nossos joelhos E passamos tempo com Ele O Senhor sente saudade de nós O Senhor quer ser E precisa ser uma prioridade Nas nossas vidas E quando eu consigo colocar isso na minha vida Eu vou conseguir ter satisfação Eu vou conseguir ser uma pessoa plena E hoje nós estamos aprendendo Né? A respeito desse tema A prática da alegria A alegria deve ser um estilo de vida E não algo de circunstância Ah, se hoje eu peguei uma promoção Ah, hoje eu estou alegre Mas e amanhã? E depois de amanhã? E no ano que vem? Ok? Alegrem-se sempre no Senhor E o versículo é algo tão interessante Mas tu tá falando tanto nisso A Bíblia está falando disso, querido No mesmo versículo Né? A parte B do versículo diz assim Novamente direi Né? Em outras versões diz assim Digo novamente Alegrem-se Por que será isso? Porque muitas vezes Quando a gente fala assim Olha, te alegra Aí a nossa mente começa a trabalhar Mas eu vou me alegrar por quê? Eu vou me alegrar por quê? Aí a gente começa a buscar motivos Pra respaldar a nossa tristeza Para com isso Começa a mudar a tua mentalidade A Bíblia diz que nós precisamos Não entra na forma do mundo Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Pra que você possa experimentar A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada E não semelhante E não semelhante A velha criatura E não semelhante Ao que acontece no mundo Quando nós temos a nossa mentalidade mudada O nosso entendimento As nossas crenças mudadas De acordo com a palavra de Deus Eu vou conseguir viver essa palavra No mesmo versículo Um versículo tão pequeno O apóstolo Paulo Deus está falando conosco Te alegra em mim E eu digo mais uma vez Te alegra Te alegra Eu acredito que A gente devia dar um Um voto de confiança no Senhor Ele sabe o que diz Ele sabe o porquê que está pedindo isso pra gente Te alegra Te alegra A alegria vem de Deus Te alegra no Senhor Não é só pela tua salvação Deus não tem te dado só salvação Deus tem te dado muitas outras coisas Deus tem te dado oportunidades Talvez você não esteja aproveitando as oportunidades Mas se você é uma pessoa inteligente Uma pessoa que aproveita as oportunidades Eu sei que você tem muitos motivos Pra se alegrar Tua família Teu casamento A tua casa O lugar onde você mora Né? Os teus amigos A tua igreja O teu trabalho Se você focar no lado negativo Sempre vai ter Na igreja tem o lado negativo? Tem Tem pessoas E onde tem pessoas Tem falhas Correto? No teu trabalho Tem coisas negativas? Claro que tem Ainda mais hoje Nesse período de crise Né? Mas Em todos os âmbitos Em todas as áreas Também Existe lado Existe o lado positivo Se eu focar nisso daí Se eu focar naquilo que eu já tenho Se eu focar naquilo que Deus já fez por mim Eu vou conseguir Ter esse estilo de vida Viver a prática da alegria Me alegrar no Senhor Né? E mais uma vez Ele diz aqui Alegrem-se E olha Interessante Deus Paulo escreveu essas palavras À igreja de Filipos Enquanto ele estava Na prisão Gente Paulo tinha todos os motivos do mundo Para estar triste Cabisbaixo Com a sua fé desmoronada Mas não Ele estava Incentivando a mim A você A nos alegrarmos Dentro da prisão Tem textos aqui Que falam Eles estavam presos Paulo e Silas Presos E cantando E louvando ao Senhor Encontrando motivos Para adorar a Deus Querido Essa doença Essa escassez Na tua vida Essa luta Na tua vida Não Invalida A adoração ao Senhor Ele continua sendo digno Ele continua sendo Merecedor De adoração Ele continua Merecendo o teu louvor Ele continua merecendo O melhor Que você possa dar Para ele O melhor da tua vida O melhor do teu tempo O melhor das tuas habilidades O melhor dos teus bens O melhor das tuas finanças O melhor de tudo Que há em você Amém? Olha só que interessante Uma carta cheia de alegria E de encorajamento Porque Paulo Sabia que tinha Todas as razões do mundo Para se alegrar Mesmo estando ali Passando por aquela Tribulação É lógico que ele Não estava gostando De estar preso Mas ele estava olhando Para outras coisas Que Deus estava Forjando na vida dele Que Deus estava Fazendo na vida dele Que Deus já havia Feito na vida dele Amém? Apesar da sua situação Pessoal penosa Apesar de perseguições E da enfermidade A alegria Não é só uma opção De vida É uma ordem de Deus Ao seu povo Em Cristo É uma aberração Não ser alegre É um mau testemunho É uma contra evangelização E é uma falta de coerência Querido Você já pensou nisso? A palavra de Deus Nos ensina Que nós temos que dar Bom testemunho Nós somos As testemunhas de Cristo Aí muito bem Eu pertenço a uma igreja Já fui batizada Às vezes eu tenho Até um cargo na igreja Mas eu vivo Carrancuda Eu vivo contando miséria Eu vivo me lamentando Aí depois eu vou pregar Eu vou falar de Jesus Para alguém E dizer que Deus é bom Qual é o testemunho Da minha vida? As pessoas vão olhar Para mim E vão dizer Olha, realmente Deus é bom Deus é poderoso Vale a pena Servir esse Deus Ou eu estou ali Com mimimi Me lamentando Reclamando das coisas Reclamando do que Deus ainda não fez Sem valorizar Tudo aquilo Que Ele já fez Na minha vida Viver triste Viver melancólico É um mau testemunho E nós precisamos Nos consertar disso Nós precisamos Viver felizes Essa alegria Vai contagiar Você conhece ou não Pessoas Eu já conheci pessoas Que vivem sorrindo Pessoas agradáveis Pessoas com quem A gente ama Estar perto Porque elas Aquela alegria Contagia a gente É ou não é E às vezes Você vai conversar Ou às vezes Você vai saber Um pouco da história Daquela pessoa E a gente Meu Deus Essa pessoa enfrenta Tantas situações Às vezes Enfermidades Às vezes Problemas na família Problemas financeiros Tanta coisa Mas aquela pessoa Continua sorrindo Continua acreditando Continua confiando No Senhor E como isso É maravilhoso Como isso É maravilhoso E atraindo Bênçãos para si Porque Quando a gente Confia no Senhor Ele nunca Nos decepciona Nunca Nos decepciona Amém Preciso chamar Um intervalo agora Não saia daí Que Deus vai continuar Falando conosco Alimentando nosso coração Derramando sobre nós Essa unção De alegria De uma alegria Verdadeira De uma alegria Que não é passageira E que está pautada No conhecimento Do Senhor Amém Intervalo Eu volto já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Eu quero muito agradecer A sua companhia Quero te convidar também A passar no Facebook A conhecer a nossa página A nossa fanpage Daniele Gama Oficial Tá bom? Vai lá Curte a página Curte também O material que a gente Tem postado ali Com muito carinho Com muita oração Material também Para edificar a sua vida Tá bom? O programa de hoje Tem um tema maravilhoso A prática da alegria Nós estamos falando A respeito disso E o mandamento da alegria Está espalhado Por toda a Bíblia De Gênesis A Apocalipse A gente vai encontrar Muitas referências Onde o Senhor Nos ensina Que nós devemos Nos alegrar Ok? Nos salmos Nos profetas Nos evangelhos Nas epístolas E também no Apocalipse Nós cristãos Realmente temos Todos os motivos Para nos alegrar Mas será que a gente Tem feito isso? Mas será que o nosso Dia a dia Tem demonstrado O nosso rosto A nossa forma De tratar as pessoas A nossa forma De nos comunicar Será que eu tenho Passado isso? Pastor Eu tenho que ser Uma pessoa falsa? Não Não tem que ser Uma pessoa falsa Você tem que ser Uma pessoa Nós devemos ser Uma pessoa Que já que dizemos Que conhecemos Ao Senhor E temos colocado A nossa vida Na mão dele Temos que viver Esta palavra E não apenas Conhecer E não apenas pregar Mas colocar isso No nosso dia a dia Se a Bíblia está dizendo Que nós temos Que nos alegrar Então Nós temos Que nos alegrar Temos que obedecer A palavra De Deus É uma questão De decisão É uma questão De como nós Encaramos As nossas lutas Essa luta Que você está passando As lutas Que eu enfrento Não são para nos destruir O Senhor permite Para que Nós cresçamos Para que nós Estejamos Fortalecidos Para que nós Estejamos Com a nossa fé Respaldada Para que nós Tenhamos experiências Com o Senhor Isso é tão maravilhoso Queridos Se a gente buscar Se você parar agora E buscar Aí na tua mente Eu tenho certeza Que você vai encontrar Muitos motivos Para se alegrar Então dá um sorriso Dá um sorriso Querido Dá um sorriso Para a pessoa Que está ao teu lado Olha no espelho Se você puder Fazer isso daí Se olha no espelho Veja como você Fica Quando você está ali Fechado Carrancudo Preocupado E da mesma forma Quando você fica Quando você abre um sorriso O problema pode continuar ali Mas o teu sorriso Vai contagiar As pessoas O teu sorriso Vai contagiar Você mesmo O teu sorriso Vai atrair O favor de Deus O teu sorriso Vai ser um sinal Da tua confiança E da tua esperança No Deus Que pode Todas as coisas E eu tenho aqui Alguns motivos Pelos quais a gente Pode Nos alegrar O primeiro O primeiro motivo Que a gente pode Viver essa alegria Não é É porque o Senhor Está conosco A Bíblia fala Lá em Mateus 28, 20 Que Ele estaria conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Eu não sei Eu não sei O que está acontecendo Com você Eu não sei Se o teu marido Te deixou Se a tua esposa Foi embora Se teus filhos Saíram de casa Eu não sei Se as pessoas Te abandonaram Eu não sei Mas uma coisa Eu sei E eu creio Nessa palavra Que o Senhor Está contigo Porque é uma promessa E Deus Ele é fiel Aquilo que Ele fala Ele cumpre E Ele diz assim E esse que estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Portanto O Senhor O Senhor está contigo Portanto O Senhor está te vendo Portanto O Senhor Não te abandonou Talvez você tenha se afastado Dele Isso aí eu não sei Mas o Senhor Continua aqui Se há um rompimento Se há um afastamento Não foi Deus Que se afastou De nós Fomos nós Que nos afastamos Dele Da mesma forma Como você Decidiu Ou pelas circunstâncias Você se afastou Volte hoje Volte hoje A comunhão Dobre os teus joelhos Hoje Fala com Ele O Senhor É um Deus Perdoador O Senhor É um Deus De misericórdia A Bíblia fala Que o trono do Senhor É um trono de misericórdia Deus é um Deus de amor A essência dele É o amor Deus te amou tanto Deus nos amou tanto Que Ele enviou O Filho Unigênito Que Ele tinha Para morrer Na cruz do Calvário Para que nós Tivéssemos vida Para que nós Tivéssemos o perdão Para que nós Fôssemos redimidos Para que nós Fôssemos restaurados E esse Favor de Deus Te alcança Hoje Este favor De Deus Esta graça Que é Favor e merecido Eu não mereço Você não merece Mas a graça Do Senhor Ela é derramada Nos nossos corações Ela é derramada Sobre as nossas vidas Talvez você Esteja vivendo aí De um ciclo De cai e levanta Cai e levanta Cai e levanta Ou de nunca Está firmado Mas eu quero dizer Que isso pode Ser dado um basta Hoje E um novo momento Na tua vida Pode começar A partir de hoje Pastora Depende de quem? De você Depende de quem? Depende de mim Cada um Depende De si mesmo Porque a parte De Deus Ele já fez E ele está fazendo O Senhor A graça do Senhor Te alcança O perdão Do Senhor Te alcança Um novo tempo Do Senhor De restauração Alcança a sua vida Portanto Temos ou não Motivos Para nos alegrar Temos ou não Motivos Para obedecer Essa palavra Alegrem-se Sempre no Senhor Outra vez Vos digo Alegrem-se Se o Senhor Está comigo Se o Senhor Está comigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Eu tenho motivos Para me alegrar Você Tem motivos Para se alegrar Ainda que você Também tenha motivos Para se entristecer Mas se você Tem motivos Para os dois Você vai ter Que tomar uma decisão Se você tem motivos Para ficar triste Motivos Para ficar alegre Você tem que decidir Você vai ficar triste Ou alegre O problema É que na maioria Das vezes Quando nós não temos O entendimento Da palavra Quando essa palavra Não está Na nossa mente No nosso coração A gente Finda tendendo Para o lado De me entristecer Eu vou me entristecer Pelo que eu não tenho Eu vou me entristecer Pelo meu problema E a gente Deixa A oportunidade Passar De nos alegrarmos Pelas bênçãos Que nós temos Pelas vitórias Que já tivemos E pelas vitórias Que ainda vamos ter Amém? Outro motivo Para a gente se alegrar Antes disso A alegria do Senhor É eterna Independente Das circunstâncias Exteriores Mesmo com os problemas E dificuldades A alegria Deve ser o fundamento A base firme Dentro de nós Apesar Das circunstâncias Abre o teu sorriso Seja grato Ao Senhor A gratidão Já que a gente Está falando De prática Da alegria É algo Que nós precisamos Aprender É algo Que nós precisamos Exercitar Da mesma forma Como alguém Algum atleta Ou alguém Que faz academia Vai lá e treina E faz a musculação Aquilo que anteriormente Estava flácido Sem músculo Com o passar do tempo Vai ficando durinho O músculo vai aumentando Vai ficando torneado Vai ficando bonito Não é assim que funciona? Isso aqui é prática também Talvez hoje você Poxa, tentou aqui Mas mais tarde Não sei se vai conseguir Mas amanhã tenta de novo Amanhã faz de novo E vai fazendo E vai fazendo Vai colocando na tua mente Escreve Coloca num papel ali Alegre-se sempre no Senhor Eu vou me alegrar no Senhor Eu vou me alegrar Ainda que a figueira não floresça Lá em Abacuque fala Ainda que eu tenha as dificuldades Ainda que Deus não responda Para mim hoje Ainda que a resposta de Deus Não seja sim Mas seja um não Confia que Ele sabe O que está fazendo Confia que Ele te ama Confia que Ele está fazendo O melhor para você O melhor por ti Nem sempre aquilo que a gente quer É o melhor para a gente É só a gente se comparar Às vezes nossos filhos Pedem coisas Que não são boas para eles E aí a gente dá E aí a gente dá ou não dá Você vai dar Tem muita gente que dá Não é? Dá uma coisa Por exemplo Dá um celular Para uma criança Vai lá Compre uma coisa cara E dá uma coisa Que a criança não tem maturidade Nem juízo para usar Dá uma coisa Que vai gerar um vício Naquela criança Que muitas vezes Vai até Prejudicar No rendimento escolar Daquela criança Porque ao invés de estudar E fazer a tarefa Aquela criança vai querer ficar Naquele joguinho Aquela criança vai querer Ficar ali na internet Exposta a tudo que não presta Entendeu? Só que Deus Ele é um pai responsável Então Quando a gente pede Alguma coisa Que não é boa para a gente Ele não dá Como um pai amoroso Como um pai responsável Às vezes Não é que a situação Seja ruim Eu falei aqui do celular O celular Ele pode ser uma benção Ele pode ser uma ferramenta Mas para o tempo certo Quando a pessoa Está preparada Para ter aquilo Quando a pessoa Está preparada Para casar Quando a pessoa Está preparada Para ter um carro Que tem a idade Para poder tirar uma carteira Quando a pessoa Está habilitada É ou não é? Então Te alegra no Senhor Independente Das circunstâncias O Senhor Fez uma promessa E Ele é fiel Para cumprir Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Outro motivo aqui Que a gente Tem Para se alegrar É que a fonte Desta alegria Está em Deus Não está no governo Não está na economia Não está no lugar Onde você mora Não está na mão Dessa pessoa Que está aí tentando Te oprimir E você está abatido A tua alegria Não está na mão Dessa pessoa E onde está A minha alegria Pastora? A Bíblia diz aqui A alegria do Senhor É a nossa força Nemias capítulo 8 Versículo 10 A alegria do Senhor É a nossa força Então Se você permitiu Que alguma pessoa Tomasse a tua alegria Pega de volta Pega de volta O comando O comando Da tua vida Entrega ao Senhor Toma posse Dessa palavra Vive essa palavra A alegria Do Senhor É a tua Força E isso aqui É inesgotável Essa alegria Te alcança Hoje Essa alegria Vai ter uma porção Para amanhã Deus vai ter uma porção Vai te dar uma porção Depois de amanhã Deus vai te dar uma porção Para o ano que vem E assim sucessivamente Quando eu entendo isso Quando eu me aposto Dessa palavra Que a alegria do Senhor É a minha força Por que que eu vou viver Cabisbaixo Tenho os problemas Tenho as dificuldades Tenho Mas eu vou erguer a minha cabeça Eu vou abrir um sorriso E eu vou caminhar E eu vou avançar Quando eu falei avançar Veio sempre na minha mente Aquela parte Onde o povo estava ali O exército de faraó Ali atrás Se aproximando E o povo ali na frente Com o mar vermelho E já estavam ali Apavorados Ou a gente morre afogado Ou a gente vai morrer Aqui com o exército de faraó Ou a gente vai ter que voltar Escravo e tal Não posso imaginar Conjecturar aí A angústia do povo E eles foram Para cima de Moisés Moisés faz alguma coisa Porque a gente está aqui Desesperado E Moisés ora ao Senhor E o Senhor diz assim Por que que tu está aí Orando Manda o povo machar Manda o povo avançar Para de chorar Querido Se o mar vermelho Está à frente Deus não mudou Ele vai abrir O mar vermelho Ele vai abrir A oportunidade Avança Não fica paralisado Não fica querendo olhar Para trás Voltar Para trás Você não é caranguejo Você é um ser humano Especial Criado por Deus Deus tem um propósito Para a tua vida E Deus quer que você Caminhe para frente Que você avance Se crendo Confiando nesse Deus Se alegrando Nesse Deus E a gente sabe Que todas as vezes Que a gente deposita A nossa fé A nossa confiança No Senhor Ele não falha Nunca falha Vamos ver aqui Outro motivo Para que a gente Venha se alegrar Devemos nos alegrar Pela salvação Por ter o nosso nome Escrito No livro da vida Talvez você não tenha Uma casa própria Hoje Talvez Não sei se é o seu caso É chato isso? É ruim? É Mas Deus vai agir Mas uma coisa Se você já entregou A sua vida ao Senhor E que você já pode Se alegrar Hoje É porque o seu nome Está escrito No livro da vida Veja só aqui Esse versículo Lucas capítulo 10 Versículo 20 Diz assim Alegrai-vos Não porque os espíritos Se vos submetem E sim Porque o vosso nome Está arrolado Nos céus Amém? Se alegre em Deus Pela sua salvação O Senhor Jesus Morreu na cruz Por você Pastora Meu nome não está Escrito no livro Da vida ainda Não está? Mas o Senhor Pode escrever agora Agora Durante esse programa Se você está afastado Dos caminhos do Senhor Se você nunca Confessou a Jesus Como seu único E suficiente Salvador Você pode fazer isso agora Você pode fazer Principalmente se tiver Alguém aí do seu lado Que sirva de testemunha Desse ato E se não tiver Faça ainda assim E como é que se faz? A Bíblia diz Se crer no coração E confessar com a boca Serás salvo Então você precisa acreditar Que Jesus é o Senhor Que Ele é o Filho de Deus Que Ele veio a este mundo Morreu na cruz do Calvário Para perdoar os nossos pecados E você precisa Confessar isso Dizer para Ele Senhor Nesse momento aqui Eu volto para os Teus caminhos Eu reato a minha aliança contigo Senhor Nesse momento aqui Eu quero Te aceitar Como o meu Salvador Eu quero dizer para Ti Que eu creio em Ti Que Tu existe Que Tu um dia morreu na cruz Para perdoar os meus pecados Você pode fazer isso agora Se você não tem essa certeza Da salvação Se você não tem certeza Que o Teu nome está escrito No livro da vida Faz agora isso Faz agora E ao final desta oração Você já vai ter Mais um motivo Para se alegrar A Bíblia está dizendo aqui Ela não te alegra Porque os espíritos imundos Se submetem a vocês Não te alegra Por outras coisas Te alegra Porque o Teu nome está escrito No livro da vida Te alegra Porque há uma promessa Que será cumprida Na Tua vida Lá em João No capítulo 14 A Bíblia diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Vou preparar-vos lugares Se eu for E vos preparar este lugar Eu voltarei Para vos levar Para mim mesmo Para que onde eu estiver Vocês estejam também Essa é uma promessa gloriosa Existe uma promessa O Senhor tem promessas Na sua vida E essas promessas Se cumprirão Porque Deus é fiel Amém? Pois é Eu já até antecipei Um pouco aqui Eu saí da questão Da salvação E o próximo motivo Que a gente tem É pela promessa De uma vida nova Pela promessa De vida eterna E as outras promessas Também Que o Senhor fez Você tem alguma promessa Na tua vida? De que Ele vai te usar De que Ele vai te abençoar De que Ele vai Responder a oração Que Ele vai te curar Te dar uma casa Que Ele vai abençoar O teu casamento Não sei O que que O Senhor tem prometido Para você Mas uma coisa eu sei E eu tenho certeza Que Deus Quando Ele promete Ele cumpre Mas ainda não cumpriu Vai chegar o tempo certo Mas você precisa fazer A sua parte também Né? A parte Para acontecer O milagre Tem que ter A parte de Deus A parte de Deus Ele está pronto Para fazer Mas tem que ter A nossa parte também Qual é a nossa parte? Crer Confiar Obedecer a palavra Saber que aquilo Que Ele disse Que vai fazer Vai acontecer Não sei como Não me pergunte Porque eu não sei Você não sabe Mas Deus é que sabe E Ele pode todas as coisas Ele é rei dos reis Ele é senhor dos senhores Ele é soberano E para Deus Não há impossíveis Amém? A Bíblia fala aqui em Apocalipse No capítulo 21 Os primeiros versículos Diz assim Vi novo céu e nova terra Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Ele lhes enxugará dos olhos Toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Aqui são promessas tremendas Não sei se você está sofrendo hoje Por causa do luto Eu não sei se você está sofrendo hoje Por causa de dores Eu não sei se Se você está sofrendo Se você está chorando hoje Mas existe uma promessa De que isso vai passar Essa situação que você está vivendo agora Querido Vai passar Vai passar Deus vai te dar vitória Creia Se alegre nessa esperança Se alegre nessa promessa Se alegre no Senhor Alegre-se sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrem-se Alegrem-se Deixa essa palavra entrar na tua mente Deixa essa palavra entrar no teu coração Deixa essa palavra ficar martelando aí O dia inteiro O dia inteiro Alegre-se no Senhor Alegre-se no Senhor Comece a buscar Senhor Quais os motivos pelos quais eu posso me alegrar E comece a se agarrar nisso Aqui a gente já apontou alguns Se alegre porque Ele está com você todos os dias Você não está só Você não está só Por mais que todas as pessoas tenham te abandonado O Senhor nunca vai te abandonar Nunca Se alegre porque Essa alegria vem do Senhor Porque a alegria do Senhor é a tua força Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida Esse é o milagre maior que Deus poderia fazer por nós Sabe por que, querido? Às vezes a gente quer uma casa Sim, o Senhor deu a casa A casa está nova Mas um dia a casa vai ficar velha Se você não tiver dinheiro para fazer a reforma A casa vai ficar ali com goteira Com uma série de coisas para ajeitar Se Deus Você orou por um carro Da mesma forma O carro quando vem Sai da loja um brinco Espelhado ali Limpinho E tal Mas aí com o passar do tempo E se você mora numa cidade cheia de buracos Aí esse tempo passa muito rápido O carro começa a apresentar problemas E aí aquilo que era perfeito Começa a trazer algumas dificuldades Se você estava enfermo E o Senhor te curou Sim, te curou de uma situação Mas lá na frente você vai doercer com outra coisa Um resfriado Uma virose Alguma situação que vai te trazer desconforto Que vai te trazer, né Dor Uma dor de cabeça Uma dor de dente Sei lá, alguma coisa Mas o maior milagre Que o Senhor pode fazer nas nossas vidas Não é a cura Não é a benção Financeira De uma casa Às vezes de um casamento Às vezes você está orando por um casamento Para encontrar aí a tampa da sua panela E cadê Mas essa palavra Que eu estou falando, né O maior milagre É a salvação É ter o seu nome escrito no livro da vida É ter a certeza De passar uma eternidade Ao lado do Senhor É ter a certeza De um Deus que é fiel Que cumprirá essa promessa De uma vida nova De um corpo novo De um corpo incorruptível Que nós iremos ganhar De uma nova vida Sem dor Sem pranto Sem tristeza Sem mazelas Mas uma vida de alegria Uma vida de plenitude Na presença do Senhor Portanto você tem aí Vários motivos Para se alegrar Nesse Deus Que é maravilhoso Tem outros versículos aqui Não sei se a gente tem tempo ainda Nesse Não, preciso chamar o intervalo Tá bom? No próximo bloco a gente volta Com mais um programa Abrindo a Bíblia Volto já já Muito bem Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Nesse bloco nós vamos estar Orando ao Senhor E agradecendo a Ele Por tudo que Ele tem feito Eu quero agradecer aqui A participação do Francisco De Manaus Da Clemilda Da Andréia Do Isidro Da Socorro Chaves Da Leda Da Fabiola Do Francisco Do Cláudio Enfim Muitas participações A gente não vai ter tempo De ler aqui os pedidos Mas o Senhor conhece Todas as coisas Querida Eu quero que você se alegre no Senhor Porque Deus ouve a oração E Deus responde a oração Você também Que deixou o seu pedido de oração Pela fanpage do programa Tá bom? Nós vamos orar agora Em concordância E eu creio Que o Senhor vai ouvir E vai responder Amém? Pai Nós te louvamos Senhor Te agradecemos Pela vida de cada telespectador Senhor Por aqueles que ligaram Por aqueles que não conseguiram ligar Por aqueles que Deixaram o seu pedido de oração Pai Pela fanpage do programa Senhor Aqueles que estão te pedindo Pai Por cura Por libertação Por restauração de casamentos Por restauração de famílias Senhor Seja lá qual for o pedido Deus Eu sei que tu podes todas as coisas Tu és o mesmo ontem e hoje E será para sempre E eu oro a ti Pai Agradecendo ao Senhor Pela palavra de hoje Que o Senhor venha nos ajudar A colocarmos esta palavra em prática A colocarmos a alegria em prática Que sejamos pessoas alegres Que sejamos pessoas Pai Que irradiam essa alegria Que vivamos a alegria no Senhor Todos os dias da nossa vida Muito obrigada Pai Em nome de Jesus Amém Amém Guarda esta palavra no teu coração Independente da tua situação Independente da tua escassez Alegra-te no Senhor Outra vez vos digo Alegra-te Alegra-te no Senhor Que essa alegria te alcance E invada o teu coração E que você viva nessa prática Tá bom? E com isso o nome do Senhor Será glorificado Obrigada pela sua companhia A gente volta no próximo programa Se Deus quiser Deus te abençoe Tchau 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 Tchau